Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Eu cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de story, de porém Que eu covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma internet Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara E eu vou jogar bem na sua cara E eu vou jogar, vou jogar, vou jogar só Ei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Nação da cara, vou jogar, vai e eu vou lá Eu tô linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na porta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, 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 eu vou jogar Tapem na sua cara